A chegada aqui meus amigos, da pele de gato Aí entra ali, passa o carro aí A um quilômetro do assalto Vocês vão conhecer lá, um lugar maravilhoso Passando a estrada aqui meus amigos, indo para a chácara Da visão Passando aqui Visão para baixo A galinha Ali Está sossegado Olha como eu encontrei Uma genhoca Estão usando os bons quando eu vejo Olha aí Arroia a galinha Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para vocês meus amigos Hoje estou aqui na zona rural Já já vou pegar a estrada, a sentida São Pedro Sessuí Ali próximo a Tabuleiro Fazer um vídeo para vocês de uma chácara à venda Ela está mais ou menos na média de aproximadamente uma hectare Um lugarzinho bem bacana meus amigos E ali Pega a sentida BR-120 A um quilômetro de estrada de terra Um lugarzinho muito bacana Ali onde Uma área de lazer De vez em quando faz festas, lazer, eventos Um lugarzinho muito bacana O proprietário está com essa chácara para a venda Um lugarzinho Show de bola meus amigos E ali nós vamos mostrar para vocês E é isso aí meus amigos Acompanha nós e vamos para o vídeo Olá meus amigos E aí, está tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui meus amigos Com uma propriedade à venda aqui Uma área de lazer Nós vamos entrar aqui Eu vou mostrar para vocês aqui A pega dessa cerca aqui Ela vai lá para frente Nós vamos passar lá Pede um corvo que passa lá o fundo Tem essa área aqui Aí tem essa cerca aqui também Que faz a divisa Aí tem uma área aí Uma área de gramado aí Verdinho aí Nós vamos entrar e mostrar Só que antes disso aqui Essa estrada aqui meus amigos Nós vindo por aqui Nós vamos andar um quilômetro Até o asfalto Um quilômetro do asfalto Que vai logo à frente ali Sentido a São Pedro do Sul a Suí Santa Maria São José Curi Isso Então meus amigos E essa aqui nós vamos para as roças Aí zona rural E é isso aí meus amigos Vamos entrar aqui agora Vamos mostrar para vocês Abrindo um pouco a cama Tendo a visão Nós vamos andar aqui Mostrar um pouco Depois eu vou subir o drone aí Mostrar direitinho também Ficar melhor a visualização Aí é uma área de lazer aqui Está na média aqui meus amigos Aproximadamente Uma hectare Aí 10 mil metros Aqui na zona rural Lugarzinho muito bacana Tranquilo Para quem gosta Um lugar de ter uma área de lazer Aí ó Aqui é uma parte Já faz parte dele Aí já tem uns pés de manga Padrão rural Dela aí Tem uns pés de fruta Olha que a cerca ali Para dentro Já faz parte dele também Nós vamos Fazer uma volta aqui Mostrar para vocês Aqui é Vale do Rio Doce Aqui nós temos aproximadamente Uns 20 quilômetros De São José de Curi 15 de São Pedro do Sul a Suí E 30 de Santa Maria do Sul a Suí Aí meus amigos Essa divisa Igual pode vir aqui Aí uma área de lazer Muito boa aqui Para quem Quer fazer aí As festas aí Para quem tiver interesse De comprar meus amigos Bacana Onde já veio aí Vários cantores aí Da região aí Já vieram cantar aqui Fazer seus shows A garotada brincando aí Aí uma área de lazer Muito boa para a festa aí Gásinho Bacana Aí tem um pé de manga ali Vocês podem ver Olha o espaço da área Bem espaçosa Agora já fim de tarde Tem aqui esse cercado aqui também Já faz parte dele também Já pegando bem aquela cerca lá Abrindo aqui Nós vamos entrar lá para dentro Mostrar Olha o pé de jabuticaba Como ele está carregado Pé de fruta Gásinho aqui Ah aí Aqui ó Tem um moço atrás de mim aqui Que está dando as coordenadas Para mim aqui Aí nós vamos mostrar aqui Aqui tem uma área aqui Coberta Aqueles amigos Aqui é onde ele faz Os eventos Os pé de coco Onde ele faz os eventos Tem até o palanque ali Tem até o palanque ali Quando vem aí Contrato os cantores aí Da região Aí é um lugarzinho bom demais Dá muito movimento aqui Mês amigos Lugar bem movimentado Durante as festas aí Aqui ó E pode ver os banheiros aqui Propriedade aqui ó Toda organizadinha Aí tem os banheiros aqui ó Tem os banheiros masculinos E tem os femininos Aí ó Aqui é onde Esse é o barro aqui ó Aqui é o barzinho dele aqui Nós vamos entrar aqui Mostrar aqui também O lugarzinho bem aconchegante Tá amigo Aqui é o barzinho dele Onde ele Já faz o movimento Aí Mesa de sinuca Aí o barzinho dele ó Toda organizadinha aí ó Para quem tem interesse também Propriedade aí E tem os pessoal Se divertindo aí também Aí uma área de lazer Nós vamos entrar aqui Mostrar o fundo Da área para baixo Pode ver aqui também O lugarzinho Aí já estava ali ó Vamos entrar através Abrindo aqui meus amigos A cancelinha Vamos entrar nessa área De lazer aqui ó Aí ó Agora Circulando aqui meus amigos ó É uma área aqui ó De 10 mil metros Mais ou menos Essa área aqui ó Bem bacana Ali embaixo Tem uma água passa ali Tem aquela casa ali também ó A propriedade Aqui Eu vou entrar rápido aqui Só mostrar para vocês Aqui ó Coisa rápida aqui ó A casa aqui Ali Eu passei ali Para os amigos viram Aí tem um banheiro Esqueci de cender a luz Aí aqui já faz parte É o barzinho Que nós vamos lá fora Aqui já é o quarto Dele aqui ó Tem a porta Do camarim Do camarim Aonde aí Do show É o quarto Aqui também Normal É meus amigos Aqui Vamos mostrar aqui Estão vendo a engenhoca aqui ó Fornainha Um lugarzinho meus amigos Quem tiver interesse Pode ter certeza Que é um lugar muito bom Viu Lugar apropriado aí Para quem Quer viver Às vezes a pessoa Quer ter um lado De sossego Também né Aí ó Que maravilha Engenhoca Para quem Não conhece Isso aqui é engenhoca manual Bacana hein Muito bacana As galinhas Passando ali A gente pode ver Então meus amigos Aqui Essa área de lasão Nós estávamos ali ó Agora Nós vamos Caminhar um pouco aqui Depois Vou ali Mostrar para vocês ali ó A represinha Andando aqui ó Aqui tem uma fruta Prantada aqui ó Pé de abacate Passando de bar dele Pé de mancherica Nós vamos andando aqui ó Aqui tem a outra casa dele Aí nós estava aqui ó Agora essa parte de cá Também faz parte Aqui é uma hortinha Aqui é onde Era a parte do banheiro Aqui ó Aqui tem a casa Essa parte Que nos amigos A cerca ali ó Já faz parte Era a parte dele Também Um lugarzinho aqui Bem gostoso Bem visitado Nos amigos Um lugarzinho aí Tem o barzinho dele Faz as festas Cana Cana Parece que a cana Caiando aparece Olha o barulhinho Da água lá ó Nós vamos descer Ela também Mostrar Aqui é onde É uma casa Pequena Aí ó Só mostrar aqui Rápido aqui ó Pra vocês Pra vocês Aí meus amigos Banheirinho Bom aqui ó Tudo cerâmica Bem feitinho aí ó Agora nós vamos descer Na água lá embaixo Meus amigos Mostrar pra vocês Se eu fechar aqui Aí aqui é o quintal Tem um pé de manga Aqui ó É o quintal Então tem a horta dele Tá vendo Vamos passar mais embaixo Fechando aqui Canela Agora estamos Aí ó Podemos ver o coqueiro Vamos ver o que tem pra cá Aí tinha um portãozinho Que passava Não tinha não Tem Onde ele passa Aqui meus amigos Aí tem esse Essa água aqui ó A represa Olha lá Onde ela Tem a vazão dela Aqui o que que é Que tem aqui Deixa eu ver Ah tem uns pintinhos Ó Olha os pintinhos Os pintinhos aqui dentro Preso Aí a galinha Aí a galinha do pintinho Mãezinha carinhosa Aí ó Represa Olha lá meus amigos Ali assim ó Faz parte também Aquela cerca de lá Essa água A água passa aqui Da represa Aí ó Água da represa E o sol agora Bem quente agora meus amigos Tá Ó pé de amora Agora já Três e meia parece Olha o gramado Como ele tá bonito Pé de coco Aí meus amigos Aqui tá pra venda Que eu falei Preço a combinar Com certeza pode ligar Vocês Vai ter uma ótima combinação Com ele Aí ó Galinha muito bacana Aqui próximo de Santa Maria do Sussuí São Pedro do Sussuí E São José do Jacori A um quilômetro Do asfalto Está aí o Sítio aí ó A chacra né meus amigos A chacra de Dez mil metros No caso aí Tem uma hectare Aí ó Pé de coco da Bahia Aí a água aqui ó Ele fez aqui Três represinhas Três é um aqui A outra lá E a outra lá Na frente Aí tá Beleza Pé de limão Aqui vem Essa água aqui ó Que passa aqui Aí meus amigos Ali É a cerca da divisa Vocês podem ver A água Que passa aqui ó Descobri aqui Onde vem Aqui meus amigos É um corvo Passa aqui ao fundo Aí ó Aí ele vem Ele passa E sai lá na frente Vocês viram aí ó E é isso aí meus amigos Aqui mostrando pra vocês O que tiver interesse Está aí a propriedade do Do moço aí A chacra Aqui em São Pedro Sua Suí Aqui visão maravilhosa Do lugar Que visão linda E é isso aí meus amigos Vou deixar o número De dentro da descrição Do vídeo Chacra É um lugar muito aconchegante A vizinhança boa Aí ele tem a propriedade Que tem interesse De vendê-la Aquilo que tiver interesse Pode ligar pra ele Tá em pé de laranja Lugazinho bom pra viver Viu Pra quem quer uma rocinha Tranquila aí ó Lugazinho de paz E é isso aí meus amigos Um grande abraço A cada um de vocês Que Deus abençoa a todos E antes disso Ao galo Deus abençoa a cada um de vocês E até o próximo vídeo Aqui meus amigos Nós estamos aqui Estamos aqui na chacra Aqui ó Pelo de gato Sobrevoando aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Aqui é onde a entrada Vou chegando mais a frente Aqui ó Aqui ó Aqui é a propriedade Que onde nós estamos Aqui eu vou chegar Mais um pouco Aqui é só descer Mais a cama Aqui vai ter uma visão Do lugar Só subir um pouquinho Pra pegar melhor Aqui o Não chega mais pra frente Vamos chegar mais pra frente Aqui nos amigos Mais no fundo aqui ó Mostrar melhor do fundo Aí ó Isso aí lá com Aí meus amigos Essa área aqui ó É aonde É a chacra Subindo um pouco Pra ter a visão Aí a chacra Esse lado de cá Aí ó Todas essas propriedades Que vocês estão vendo Faz parte aqui ó Olha lá O campo onde Tá a garotada aqui ó Subindo um pouco E pode ver a cerca Tem lá pra baixo Também tem a visão De algumas casas Subindo um pouco A câmera aqui ó Só pra ter A visão um pouco Lá de cima Pra mostrar Os moradores Mais ou menos Olha lá a estrada Que pega o sentido O asfalto Onde Onde se encontra Pouco a frente ali ó A um quilômetro Mais ou menos Nós podemos ver Já vê até o asfalto Lá um pouco ó Já dá pra Subindo um pouco a mais Pra ver melhor Essa estrada aí É a estrada Onde Vem pra cá Aqui O morador lá embaixo Vai entrar Aí ó Aí a gente chega Vai entrar aqui Mostrando pra vocês Tecendo um pouco a câmera Que vai dar pra ver Onde nós estamos aqui Na localização Essa localização Aqui ó Quer ver Deixa eu Virar Aí ó A localização aqui Meus amigos Tem esse carro vermelho Aí ó Aqui dá pra ver Isso aí meus amigos A propriedade do moço Tá aí pra venda A 350 mil Caso alguém interessar Eu vou deixar o número Da descrição Pra vocês ligarem pra ele Lugazinho bacana demais É muito tranquilo Tem Lugazinho de lazer Tem churrasqueiro Basinho Lugazinho aconchegante Aí ó Aqui eu tô mostrando Aqui em volta Aqui ó Deixa eu subir um pouco Pra mostrar pra vocês A localização Olha lá ó Isso aqui é a localização Do lugar ó Subindo um pouco Aí eu vou dar um giro Aqui ó Lugazinho bom demais Aí tranquilo Aí pra vocês verem Aí a gente pode ver O escalipto Que é Próximo à propriedade Mas pra identificar Melhor aqui ó Aí ó Aí meus amigos Agora de outro ângulo A gente pode pegar aqui ó Olha lá ó Mostrando pra vocês A propriedade Agora nós vamos descer Aqui no fundo Aqui ó Mostrar pra vocês também Olha lá A gente já pode ver O fundo aqui ó A parte é dela Essa parte aqui ó Onde tem essa Represa aqui ó Aí ó A localização todinha Aqui lá de cima A gente pode ver Vem passando Sobrevoando A área dele ó Rapinho Ô rapinho 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 Aí eu examinou Toda a área aí ó A gente pode Pode ver Sobrevoando aqui ó Passando aqui Próximo ao campinho Do saco Tudo Tá roca Uh Tu tá rindo Tá roca Ah Não Non Clear Tá roca Sim A